O acidente envolveu este Fiat Uno conduzido por João Marengo, este Cruz conduzido por Luiz Lazzarini e este Fluence conduzido por Luciane Cristine Tonial. Uma criança de 3 anos estava na cadeirinha e não se feriu. Elise Marengo, 68 anos, estava de carona no Uno, se feriu levemente e necessitou de atendimento.